O auxílio divino permaneça sempre conosco. Amém. Começamos nossos exercícios com o convite. Lembrem quando eu li a passagem do jovem rico. Vai e vende. Quer dizer, deixa-te. Lembram? Vai e vende tudo o que és. Deixa-te a ti mesmo. Vem e segue-me. Vimos que o caminho para o Cristo passa pela luta com nossos demônios no autoconhecimento. Foi o primeiro tema nosso, conhecer-se. Conhecer meus demônios para combatê-los. Passa pela coragem de permanecer no deserto. Não é isso? Lembram? Expliquei-lhes o que era o deserto. Que é preciso permanecer. Porque ali a gente amadurece. Dei para vocês lerem. Se não deu para ler aqui, leiam em casa. E leiam muitas vezes na vida. Deuteronômio 8. Que é curtinho. O Senhor te provou. Para ver o que tinhas no coração. Pois bem. Passa pela coragem de permanecer no deserto. Pela generosidade da acese. Pela capacidade das distâncias. Tudo isso nós vimos. Mas, nada disso tem valor sem a oração. Atenção. Para o cristianismo, o centro da vida é Deus. É uma coisa que eu queria tanto que vocês entendessem isso. Era tudo o que eu queria no curso de teologia. Era que vocês entendessem isso. E que a gente entendesse claramente. O centro da vida humana é Deus. Mas não é qualquer Deus. Só existe um Deus verdadeiro. Um Deus. O Deus cujo rosto Jesus mostrou. Então, o centro da nossa vida. O centro do cristianismo. É o amor. É a paixão. É a adesão. É a amizade com Jesus. Nele habita a plenitude da divindade. Ele é Deus igual ao Pai. Ele é cheio do Espírito Santo. Que nos dá vida. Aquele que se une a Jesus nos sacramentos e na vida. Aquele que se une a Jesus. Vive no Espírito de Jesus. No Espírito Santo. Que Jesus nos dá. Pelo batismo e pelos outros sacramentos. São Paulo diz. Quem se une ao Senhor. Torta-se com Ele. Um só Espírito. Um só Espírito Santo. Vocês já tem essa vida divina em vocês. Pelo batismo. Precisa somente deixar que ela. Tome conta de vocês. Que ela aflore. O Espírito Santo é como um vírus. Quando foi que a gente foi infectado com esse vírus? No batismo. E em cada sacramento esse vírus vai crescendo. O problema é que a gente sufoca o vírus. Como é que a gente mata o vírus? Tomando antibiótico, né? Quais são os antibióticos nossos? O pecado. As nossas vontades malucas. A gente vai sufocando o Espírito de Deus. E por que sufoca? Porque Deus respeita a nossa liberdade. E se eu não sufocar? E se eu deixar que esse vírus tome conta de mim? Esse vírus vai me transformar. Vai me dar os sentimentos. As atitudes. A vida. De Jesus Cristo. Porque é o Espírito de Cristo. A ponto de eu poder dizer. Já não sou eu quem vive. É Cristo que vive em mim. O dia que eu disser isso de verdade. Eu sou feliz. Veja. E me unindo a Jesus. Eu tenho acesso ao Pai. Então tudo no cristianismo. Tudo na nossa vida passa por Jesus. Então a acese. A luta interior. O autoconhecimento. Tudo isso. Se desenvolve na relação com Jesus. Olhando para ele o homem perfeito. Eu vejo o quanto sou imperfeito. O amando. Eu tenho coragem de ir na luz dele. Que disse eu sou a luz. Me vê. Vendo a sua misericórdia. E recebendo a sua graça. Eu tenho a força de me superar. Ontem quando eu falava em pensar na morte. Alguns aqui fizeram. Ave Maria. Eu não sei o que. Não. Quando eu me lembro que. A morte. É estar com ele. É caminhar para ele. Eu penso nela de modo diferente. Positivo. Sereno. Maduro. Então essa paixão. Por Jesus. Por Jesus. Não é um Deus qualquer. É o nosso Deus. É por isso que eu tenho medo. De muitos desses livros. De autoajuda. De espiritualidade. Porque é uma coisa assim. Não. É levar a Jesus. É como aquilo que eu disse. Não é brincadeira. Quando a menina perguntou. Mas o senhor que é mensageiro da paz. Por que anda de preto. Mas eu não sou mensageiro da paz. Eu sou mensageiro de Cristo. O meu compromisso não é com a paz. É com Jesus. Jesus me manda falar de paz. Mas também diz. Eu não vim trazer a paz. Mas a espada. Não é uma paz qualquer. É a de Jesus. Não é uma justiça qualquer. É a de Jesus. Não é um Deus qualquer. É o de Jesus. É aquilo que São Paulo diz. Quanto ao fundamento. Ninguém coloque outro. A não ser o que foi colocado. Jesus. Para mim não teve o nome de Jesus. Não me interessa nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Por isso nós somos cristãos. Porque o centro da nossa fé é Ele. Para nós Ele é tudo. Tudo. É nosso princípio. É nosso fim. São Bernardo tem um poema. Eu botei até no meu blog. Um hino belíssimo. Jesus doce memória. Ele diz. Nada mais doce se pode pensar. Nada mais belo se pode dizer. Nada mais suave se pode sentir. Do que Jesus. Filho de Deus. É isso. Jesus. Que outra coisa não nos encante. Nele tudo tem sentido. Sem Ele. Nada é suficiente. Nada enche. O nosso coração. Nele. Deus. Se faz visível. Ele não é só o mensageiro de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é uma pessoa divina. Que coisa mais louca e mais bonita. Quem toca nele. Toca em Deus. Quem já viu uma coisa dessa? O Deus infinito. O Deus que é maior que o universo. O Deus que não tem futuro nem passado. Porque é sempre presente. Esse Deus se fez. Pessoalmente presente. Nesse moço. Nesse rapaz. Nesse homem. Jesus de Nazaré. Então Jesus. Eu sempre me comovo. Quando eu vejo na sexta-feira santa. Bento 16. Um homem tão sábio. E já idoso. Venerável. Ajoelhado. Beijando a cruz de Jesus. Que coisa. Um homem sábio. Inteligente. Beijando. A imagem. De um moço. De 30, 35 anos. Que morreu há dois mil anos atrás. Que coisa. É que nele. Nele se encontra a vida. Aquilo que São João diz de modo comovente. No início da sua primeira carta. Aquele que era desde o princípio. O que nós vimos. O que nós ouvimos. O que nós apalpamos. Do verbo da vida. Porque a vida se manifestou. Nós a vimos. Nós tocamos. A gente procura a vida. A vida é uma pessoa. A vida não é um conceito. A vida é uma pessoa. A vida é Jesus de Nazarene. A gente quer viver. A gente. A ressurreição. A ressurreição não é uma ideia. Não é uma força. A ressurreição é uma pessoa. É Jesus. Aquilo que Jesus diz a Marta. Uma das frases mais malucas do evangelho. Ou é uma doidice tão grande. Que só merece nossa risada. Ou uma verdade tão bonita. Que muda a vida da gente. Marta desconsolada. Diante da morte do irmão. Senhor. Se tivesse estado aqui. Meu irmão não teria morrido. Onde era que tu estava Senhor. Por que tu demoraste. Eu mandei o recado. Para o Senhor viesse. E o Senhor demorou. O Senhor podia ter curado o meu irmão. Marta. Teu irmão ressuscitará. Marta era uma judia piedosa. Simpatizante dos fariseus. Acreditava na ressurreição. Eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Quando todo mundo ressuscitar. Jesus olha para ela. E diz uma frase que é uma loucura. Veja. Marta. Eu sou a ressurreição. Mas entenda o que isso significa. Marta. Você espera. Não é a ressurreição. Pois eu tenho uma novidade. A ressurreição não é uma coisa. Não é uma força. Sou eu. Marta. Eu sou a ressurreição. A ressurreição que Deus prometeu. A ressurreição que o mundo espera. Sou eu. Marta. Quem crê em mim. Ainda que morra. Viverá. E quem vive e crê em mim. Não ficará morto para sempre. Não. Eu ressuscitarei. E Jesus vai e pergunta. Crês nisto? E Marta diz. Eu creio. Veja. Então entendam. Na nossa fé. Jesus para nós é. Tudo. É. Tudo. É a nossa esperança. É a nossa certeza. É a nossa herança. E já é a nossa posse. É aquele que esperamos um dia gozar plenamente dele na glória. Mas já o experimentamos na vida. Então disso vocês não tenham dúvida. Por isso todo esse caminho que a gente está fazendo aqui. Não é um caminho esotérico. De autoconhecimento. De autoajuda. Tudo isso que eu tenho falado esses dias. É para fazê-los conhecer Jesus. E viver uma relação. Verdadeira. Autêntica. Sincera. Com Jesus. E em Jesus. Ter a vida em abundância. É isso. É para isso. Por isso. Falando do céu. Agora. Vou falar sobre a oração. E vou logo fazer aqui uma distinção. Viu. Entre oração. Meditação. E reflexão. Está certo? Veja. Refletir. Não é. Eu vou refletir. Não é. É eu pensar sobre temas da vida, da existência. É uma coisa boa refletir. Viu. É uma coisa muito, muito boa. Isso um ateu pode fazer. Um ateu pode refletir. Um filósofo ateu é alguém que reflete. Refletir quer dizer o quê? Que eu não quero deixar a vida passar assim por mim, à toa. Não. Uma pessoa que gosta de buscar o sentido das coisas, de se olhar, de ver em que pode melhorar. Isso é reflexão. É o exercício de procurar entender a si próprio e as coisas com profundidade. É importante isso? É. A reflexão é uma coisa religiosa? Não. Não. É uma coisa humana. Está certo? É uma coisa simplesmente humana. E que é muito boa. Um cristão deve refletir? Deve. Mas a reflexão ainda não é oração. Depois tem a meditação. Para nós cristãos, o que é a meditação? É o refletir, mas refletir a luz de Deus. Refletir, por exemplo, sobre o amor de Deus. Sobre o sentido da vida. Da minha vida. Sobre o pecado. Sobre o amor. Mas tudo isso refletir a luz da fé. A luz da palavra de Deus. Aí já é uma coisa para quem crer. Está certo? Já é uma coisa para cristão meditar. E por último, a oração. Aí a oração, aí sim, é dialogar com Deus. Na meditação eu penso em Deus. Na oração eu falo com Deus. Eu digo tu. Na meditação eu penso, ele, ele é bom. Mas Deus é tão bom. Mas a perra de todo esse mal do mundo, Deus é bom. Eu estou meditando. Na oração não. Eu não digo ele. Eu digo tu. Tu és o meu Deus. Eu te amo. Senhor, por que o mundo é assim? Senhor, por que? Veja, mas aí eu estou rezando. Está certo? Agora, essas três coisas são importantes. Reflexão, meditação, oração. Então, as três coisas são importantes. Agora, para nós cristãos, o centro de tudo isso é Cristo. Vocês viram aí, eu estou citando nesse retiro o tempo todo, esses monges do deserto. Esses abades, esses anciãos. Eram homens simples. Mas onde foram buscar essa sabedoria que eles têm? No amor a Jesus. Tudo isso eram modos de servir a Jesus. Modos de servir a Jesus. Às vezes de modo bem grosseiro, que eles eram meio rústicos. Muitos analfabetos, gente da roça. O abade, Pafinúncio, tinha um livro com os evangelhos. Pegou. Só tinha esse livro para rezar. Pegou e deu o livro. Aí, o novício pergunta, mas abade, por que o senhor deu o livro? Ele disse, para obedecer o que estava escrito nele. Vai vender tudo o que tens. Dá aos povos. Pronto. Mas são essas tiradas que nos fazem pensar. São essas tiradas que nos fazem pensar. Então, esses homens, a sabedoria que eles tinham, as penitências que faziam, era por causa de Jesus. Aqui está a diferença do cristianismo, por exemplo, ao budismo, das religiões. Essas religiões são a busca do auto-aperfeiçoamento. Eu me procurando. No cristianismo, eu procuro Jesus. E procurando a ele, nele, eu me encontro. É totalmente diferente. Nessas religiões, o eixo sou eu. Então, aí, vamos lá, correr de auto-ajuda, de exercício, de meditação transcendental, de não sei o quê. Esse negócio todo em que o mundo oferece. Não. Para o cristão, só há uma paixão na vida. Jesus. São João da Cruz dizia, tudo é meu. O céu é meu, a terra é minha. Os santos são meus, os pecadores são meus. E até a mãe de Deus é toda a mim e para mim. Porque Cristo é meu e para mim. Pronto. São Paulo diz de modo apaixonante. Por ele, eu perdi tudo. Tudo. E perdeu mesmo. Perdi tudo. Perdi família, os amigos que eu tinha, o prestígio que eu tinha no judaísmo. Perdi tudo. Por ele, eu perdi tudo para ser encontrado. Nele. Paulo se perde para Paulo do jeito de Paulo. Para encontrar Paulo do jeito de Jesus. Isso é ser cristão. Então, todo esse caminho que eu tenho proposto para vocês esses dias é esse. Eu quero que fique bem claro. Aqui não é um curso esotérico de auto-ajuda. Não. Nada disso. Aqui é um caminho para Jesus. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. Nele. Nele eu encontro toda a sabedoria da vida. Podem ter certeza. Nele encontra-se a plenitude de Deus. E a plenitude do homem. Não existe ciência mais elevada do que a ciência de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você encontra às vezes pessoas analfabetas. Pessoas simples. Que viveram a vida para Jesus. E são sábias. Sábias. Livres. Felizes. Integradas. Veja. Porque fizeram de Cristo o eixo. O sentido da sua existência. Então não esqueçam nunca isso. O eixo da nossa existência. É Jesus. Nada mais doce se pensa. Nada mais belo se diz. Nada mais suave se sente. Do que Jesus. Filho de Deus. Agora. Esse seguir a Jesus. Por causa do nosso pecado. Das nossas máscaras. Requer que a gente se deixe. Para se encontrar nele de modo novo. Então era isso que eu queria. Por isso a oração. Somente ela nos cura realmente. Porque somente. Através dela. Penetramos no mais íntimo de nós. E nos tornamos realmente dóceis. A ação e a força do Espírito Santo. Que é consolador. Que cura. Refrigera. Dá vida. E renova. É interessante. A oração é importantíssima. A oração envolve meu corpo. Minha inteligência. Meu sentimento. O teço, por exemplo. O teço. Eu rezo o teço no carro em geral. Quando estou com o motorista. Hoje eu estou com o seminarista. Que ele vem aqui na sexta. Sábado e domingo comigo. Eu vou rezando e ele me acompanha. Quando não. Aqui no carro mesmo. Rezando. Você pode dizer. Mas não presta atenção. Não é isso. Não é o prestar atenção. A gente rezando. Se coloca na presença de Deus. Mesmo que eu não esteja pensando naquilo. Eu estou na presença de Deus. E se colocar-se na presença de Deus. É a novo. E se colocar-se na presença de Deus. Me renova. E se colocar-se pode ser em 15 minutos de adoração. Na leitura da palavra de Deus. Na meditação de um salmo. Na leitura de um livrinho piedoso. Da vida de um santo. Toda vez que eu me abro para Deus. Eu me renovo. É a novo. Entendam pelo amor de Deus. Nesse mundo não existe novidade. Aquela palavra do Eclesiastes é verdade. Nada de novo debaixo do sol. Vêm os velhos desejos reciclados. Os velhos pensamentos que voltam à moda. Mas nada de novo. É a eterna busca do homem. Que sozinho não encontra a salvação. O que tem de novo no mundo? O que vem de Deus. Aí sim, é oxigênio novo. Então toda vez que na oração eu me abro para o Senhor. Eu me renovo. Eu me centro. Pois bem. O lidar com os pensamentos. Os exercícios concretos. São um bom auxílio. Na luta contra as paixões. Podem aquietar a alma. Podem torná-la saudável. Mas somente a contemplação permite a verdadeira cura. É interessante. Victor Franklin dizia que nunca, nunca viu cura terapêutica, psicológica, autêntica, verdadeira, profunda. Que não passe pela vida espiritual. Porque nós somos feitos para Deus. Não tem jeito. Veja. O que nós estamos fazendo agora na nossa sociedade é da pena. Tiramos Deus. Tiramos Deus. Vamos construindo um mundo sem Deus. E depois para remediar uma sociedade doente. Doente porque não tem Deus. Aí tem que botar a polícia na rua. Pode colocar o exército todinho na rua. Que você não acalma a violência. Nem bebê-la o tráfico de droga. O tráfico de droga existe porque existe necessidade dela. Existe necessidade dela porque existe um vazio de sentido para a vida. De valores. Existe um vazio de amor nas famílias. Porque o tecido social se desagregou. E se desagregou por quê? Porque aquilo que dava vida, dava coesão, eram os valores nascidos da fé comum. Eu digo isso ao prefeito toda vez que eu encontro o prefeito de Aracaju e ao governador. Ajudem a igreja. Porque vocês estão se ajudando. A fé é questão de necessidade pública. Napoleão que em si não era crente. Nem era cristão sincero. Ele dizia. Ele suspendeu a perseguição à igreja na França. Porque dizia. Eu posso governar sem Deus. Mas não governo sem religião. Claro que esse jeito de falar dele é cínico. Porque a religião só tem força porque manda para o verdadeiro Deus. Mas é verdade. É verdade. Diante da injustiça, da dor da vida, diante da morte, diante do absurdo. Não tem ciência nem filosofia que console o coração humano. Só Deus. Só Deus. Só saber que eu sou amado por Ele. Então somente a contemplação permite a verdadeira cura. Agora o que é essa tal de contemplação? Eu coloquei aqui, olha. É a oração pura. É aquele estar continuado, perseverante diante de Deus. Acima dos pensamentos e sentimentos. É viver na presença do Senhor. Anda na minha presença e ser perfeito. A gente tem momentos de oração, momentos de meditação, para aprender a chegar à contemplação. Não precisa dizer, agora eu vou contemplar e me sinto na cadeira. Não é isso. Eu me torno contemplativo. Faz só um menino que disse, chegou uma vez para mim e disse, Padre Henrique, eu queria ir para o mosteiro porque eu acho que eu tenho vocação contemplativa. Eu disse, por que é que você tem vocação contemplativa? Porque eu gosto de olhar os passarinhos, as flores. Contemplação é o que? É eu chegar num estado tal de consciência de Deus. Como é que eu chego num estado de consciência de Deus? Rezando. Quando eu rezo, quando eu medito, quando eu leio a palavra dEle, Deus começa a ser uma presença na minha vida. Aí aos pouquinhos, veja, aos pouquinhos, sem eu perceber, Deus vai povoando o meu dia. Eu estou no trabalho, mas lá atrás do que eu estou falando, atrás do que eu estou pensando, atrás do que eu estou fazendo, tem aquela consciência de que Ele existe e de que eu estou na presença dEle. Isso é contemplar. Não precisa eu estar pensando nele direto. Está certo? Vou dar para vocês entenderem. Quando alguém se apaixona, está apaixonado, aí faça o que fizer. Mas tem aquela música de fundo lá atrás, aquela sensação, aquela lembrança suave da pessoa amada. Quando isso acontece com Deus, isso é contemplação. Aí eu começo a não querer fazer nada que contraria Deus. Ia fazer tudo unido a Ele. Mesmo quando eu não estou pensando nele. Ele se... é como o ar. Isso aqui está cheio de ar. Ninguém estava se lembrando do ar. Ninguém pensou no ar hoje. Nem disse que aqui está cheio de ar. Não. Mas Ele está. Então, quando Deus se torna isso... Mas não é uma ideia de Deus lá longe como eu quero. Não. É realmente o Deus de Jesus. Com todo o seu amor e com todas as suas exigências. Então, eu começo a viver tudo na minha vida na luz dEle. Eu me tornei contemplativo. Pronto. É isso que é a contemplação. E tem horas que isso... Pega a gente de modo sensível. Que é capaz de encher de doçura o coração da gente. Às vezes até de fazer chorar de alegria. Parece que vai explodir... O peito, o coração de alegria. Outras vezes aquela secura, aquele desânimo, aquele cansaço. Aquele abuso de Deus. Mas por trás do abuso de Deus, está a presença de Deus. Eu digo, eu estou abusado até de Deus. Mas lá para trás, a gente daria a vida por Ele. Então, isso é a contemplação. Aí a gente começa tudo na nossa vida... A analisar, avaliar, resolver, medir... Na luz de Deus. A gente se torna livre. Maduro. A gente se supera. Sem isso, não tem cristianismo. Agora vocês imaginam a situação grave que a gente está hoje em dia. Quantos cristãos têm uma vida assim? Não é? Como aquele agricultor que o padre na roça perguntou... Para vocês, quem é Deus? Para vocês, quem é Deus? E o agricultor disse... Deus é o meu chão. Porque do meu chão, eu tiro a comida. Do chão eu vim. No chão eu me deito. O chão que vai me acolher. No meu último sono. Quando morrer. Deus é o meu horizonte. Deus é o meu horizonte. Deus é o meu sustento. Deus é a minha rocha. Deus é tudo para mim. Deus não é um armário que de vez em quando eu abro, quando preciso. Deus é o meu sustento. Não. Deus é o tudo. Deus é o tudo. Mas isso, a gente não experimenta sem a oração. Sem a oração, Deus só é uma ideia. Sem a oração, Deus é uma teoria. Nunca será meu Deus de verdade. Então, vejam. Contemplar é não tanto pensar em Deus, mas unir-se a Deus. Dizia Santo Isaac de Nínive. Quando o Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, estabelece sua morada no homem, este não pode mais deixar de orar. Porque o Espírito não cessa de orar nele. Ainda que durma ou esteja acordado, a oração não se separará do seu coração. Seja comendo, bebendo, esteja em descanso ou trabalho, o perfume da oração exala espontaneamente de seu coração. Daí em diante, não dará a oração um tempo determinado, mas todo o seu tempo será a oração. Agora, todo o meu tempo não será a oração se eu não tiver tempos sérios marcados para rezar. Sem esses tempos sérios marcados, Deus vai desaparecendo da minha vida. Portanto, mais do que momentos de oração, trata-se de viver em oração. Trata-se de uma atitude existencial, que vai se tornando mais densa, mais intensa, sobretudo nos momentos reservados para a oração. Então, este estado de oração vai criando em nós um espaço de puro silêncio. Isso é muito bonito. O que é esse silêncio? É quando eu vou aprendendo que não interessa que eu não saiba tudo. Deus sabe. E isso basta. Para que ter que dar conta da vida dos outros? Deus cuida de todos. Para que ter que ter uma opinião sobre tudo? Tudo está nas mãos de Deus. Só Ele sabe a verdade. Para que me afadigar? Tem que ajudar todo mundo de qualquer jeito. Tudo está nas mãos de Deus. Então, isso vai criando aquele silêncio na gente. Aquela paz interior. Eu repito, que não é desinteresse nem comodismo. Mas serenidade. 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 Mancidão. É o fruto da oração. O último fruto da oração, da contemplação, é a serenidade. A paz. Por quê? Porque tudo está nas mãos de Deus. Às vezes o nosso ativismo, hoje que a gente vive numa crise de oração e tudo, eu encontro tanto bispo, tanto padre, que é um parto com a pastoral, mas não pode, porque está uma descristianização, as seitas estão crescendo, o secularismo. E o que é que eu posso fazer, padre? Não tem que... Não. Não. O que a gente tem que fazer é rezar e ser cristão de verdade. E testemunhar com a vida e com a palavra. Pronto. O resultado. A gente entrega a Deus. Ah, mas é culpa daquele ato penitencial que eu odeio. Aí quando cantam eu fico. Pelos pecados, pelos passados. Aí bota, se há no mundo tanta coisa, é culpa dos cristãos. Não é culpa dos cristãos. Não, é não. É porque aceitar o evangelho é difícil mesmo. É difícil pra gente, que está no ramo, quanto mais quem está lá fora. Ah, não é cristão, porque os cristãos vivem mal. Não, não é cristão porque a cruz pesa. Não é cristão porque tem que se converter. Ninguém gosta de se converter. É na marra. Por que foi que vocês iam de Maceio pra cá? Por que se converter dá trabalho? Pra fazer um curso todinho, um retiro, pra tentar converter uma coisinha. Porque dá trabalho. Só isso. Nosso Senhor nunca disse que o mundo todo vai ser cristão. Nunca disse. Nosso Senhor quer que em todo o mundo haja cristãos de verdade. Pronto. Eu não me esquento nem um pouquinho. As seitas estão crescendo. Deixe crescer. A minha preocupação não é se as seitas crescem. A minha preocupação é se nós testemunhamos o que devemos testemunhar. Pra que as pessoas que queiram encontrar Jesus nos olhando possam encontrar. Pronto. E se nós somos bem pouquinhos? Não tem problema. O problema é que sejamos pouquinhos fiéis. Mas o que a gente quer? Não vamos mudar o cristianismo, fazê-lo bem fácil, abraçar todo mundo. Então a gente não será salvo. O sal não é a comida toda. O sal é o tiquinho que dá sabor à comida. O fermento é o tiquinho que levede a massa toda. O fermento não é a massa. Nem o sal é a comida. Então veja, 11 ideias erradas. 11 ideias erradas. Veja. Olhe direitinho. O que é que eu estou fazendo aqui, essa seita todinha aqui, um grupo pequeno. Eu estou fazendo, semeando o reino de Deus, a palavra de Deus. E mil vezes, a gente faz, independente do número. Às vezes as pessoas dizem, ah, o senhor vai, senhor bispo, mas não tem muita gente. Mas eu não perguntei se tem muita gente. Não me interessa nem um pouquinho. Veja São Paulo, chega em Filipos. Em Filipos não havia muitos judeus. Na segunda viagem missionária dele, ele vai bater em Filipos. Não tinha muitos judeus, não tinha nem sinagoga. Então ele diz, bom, hoje é sábado. São Paulo vai para a beira do rio, porque ali tinha judeus, certamente rezando. Não encontrou judeus nenhum. Encontrou umas lavadeiras, umas mulheres, lavando roupa, na beira do rio. São Paulo se senta e começa a conversar com elas. E ali está Lídia, que era comerciante de púrpura, de teatira. E depois de conversar com as mulheres, repara que perda de tempo. Em vez de estar na sinagoga conversando com homens, com o pessoal do areópago, conversando com aquelas mulheres. Naquele tempo, mulher não liderava nada, não decidia nada. E aí São Paulo perde tempo conversando com as mulheres. Lídia, ali mesmo, pede o batismo. Ele batiza Lídia e Lídia diz, agora, se o Senhor me julga uma mulher, uma verdadeira discípula de Cristo, a partir de agora, vem hospedar-se na minha casa, que eu vou recebê-lo. Nasceu a igreja de Filipos, que depois se tornou a igreja mais amada e mais querida de São Paulo. Então vejam, no que é pequeno, no que é simples, no que aparentemente não conta. Então não é a ânsia de fazer todo mundo cristão de qualquer jeito. Ah, mas vamos trazer, para dar um show. Isso não é, veja, juntar a gente para falar de Jesus e cantar, porque sente, porque a música é bonitinha e sente coisinha no coração, isso não é cristianismo. cristianismo verdadeiro é isso que eu estou dizendo, minha gente. É a adesão pequena, miúda a nosso Senhor. Aqui quem estudou comigo sabe que eu sempre tive essa ideia, sempre defender isso e combater esse tipo de coisa, essa ilusão de igreja de muita gente. Se tiver muita gente, ótimo. Ótimo. Mas muita gente, a qualquer preço, não. eu me sinto incomodado quando numa festa de padroeiro, numa festa, o padre diz muito obrigado porque vocês vieram. Vocês nunca escutaram no livramento eu agradecer porque vocês iam para a missa. Como não vou agradecer porque vieram para cá? Não. Não. Muito obrigado porque vieram. Obrigado a nosso Senhor que recebeu a gente. Não. Não estou fazendo favor a nosso Senhor. E para a igreja, não é favor que a gente faz a nosso Senhor. e para a igreja, é bondade de nosso Senhor de ter colocado o desejo no nosso coração, a força de vir e ele acolher a gente. É a gente que precisa dele. Veja que coisa. Estão as coisas erradas na cabeça da gente, entende? Tronchas. Tronchas. Muito tronchas. Então nós precisamos da contemplação, nós precisamos viver na presença do Senhor para respirar de verdade. Para ser gente de verdade. Para encontrar o verdadeiro sentido da vida e a paz. Olha aqui. Isso que eu digo, este estado de oração vai criando em nós um espaço de puro silêncio. É aí que Deus mesmo habita em nós. Aquilo que diz o profeta Isaías na confessão e na calma estaria a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. Ou o que diz as lamentações de Jeremias é bom esperar em silêncio a salvação do Senhor. É aí no silêncio que Deus habita. Esperar no silêncio não quer dizer ser passivo, ser desinteressado da vida. Não é isso não. Esperar no silêncio é aquilo que diz Santo Inácio de Loyola que é muito prático. Fazer tudo como se tudo dependesse de ti. Mas de verdade esperar em Deus como se tudo dependesse de Deus. E tudo depende de Deus. Não é como não. Tudo depende de Deus. Mas esse depender de Deus me coloca exatamente não em passividade mas em querer ser cooperador da graça de Deus. cooperador da graça de Deus. Não receber a graça de Deus em vão. Não sufocar os talentos que eu tenho. Então vejam a oração faz com que eu possa enfrentar as coisas mais difíceis da vida sem perder a paz. Ou seja, um homem que eu admiro profundamente mas profundamente. eu nunca teria palavras para dizer o tanto que eu admiro é o Papa Bento XVI. Imagine, esse homem foi prefeito da congregação da doutrina da fé durante todo o pontificado de João Paulo II. Se vocês olharem o que se escreveu sobre esse homem o que se disse de mentira de calúnia que era um ditador que era um homem desumano que era um cardeal tanque de guerra que era um inquisitor que era um obscuro aí você lê os escritos desse homem ele não tem nenhuma palavra de crítica a esse povo. Não tem nenhuma palavra de dureza. Bem diferente do meu temperamento porque eu dou às vezes até nos escritos, né? Não. Ratzinger não. Duvido. Hans King acabou com Ratzinger. Leia o que Ratzinger escreve sobre Hans King. Só delicadeza. só. E eu fico perguntando como é que esse homem aguentou 27 anos a campanha contra ele todo mundo falando mal dele piadas a respeito dele e ele sem perder a paz a serenidade sem nunca dizer ao Papa vou-me embora para a Alemanha porque não dá para mim não. Como é que esse homem conseguiu isso? Porque era livre. E onde foi que ele achou essa liberdade no silêncio e na mansidão interior. E onde encontrou isso? Em Jesus. Como ele disse na homilia de abertura do conclave tem lá uma palavrinha dele que é encantadora ele vai falando aí faz dirige-se a Jesus e diz obrigado Jesus pela tua amizade. e a gente fica pensando no que não existiu ele tinha 79 anos nessa época uma história de amor de amizade com Jesus que só ele Jesus sabe obrigado Jesus pela tua amizade como quem diz obrigado porque na hora da tristeza tu foste a minha alegria na hora da crítica da calúnia da incompreensão na hora em que os meios de comunicação me massacraram tu foste o meu consolo e a minha paz obrigado Jesus pela tua amizade então é isso compreendam isso a oração a contemplação nos faz fortes serenos serenos não nos faz covardes nem alienados não mas aquilo que nós fazemos com toda a firmeza fazemos sem perder a paz fazemos sem nos identificar com os problemas como eu falei ontem o nosso mal é isso aí do bispo se ele se identificar com a imagem dele está frito porque quando souber que um padre o criticou ele fica doido ou não faz as coisas com medo de ser criticado ou vai em cima de quem o criticou e como tem autoridade persegue ah me criticou transfiro aqui em Aracaju pra onde? pra Feira Nova no sertão brabo divisa com a Bahia vai ser prado em Feira Nova porque me criticou veja exatamente mas por que? porque não se desidentificou com a sua imagem compreendem? uma vez São Bento chegou tarde no mosteiro século VI né e já tinham jantado ele sentou-se pra jantar e o monge segurando aqui a lamparina pra ele e o monge era filho de nobre e começou a pensar é natural essas coisas na gente viu o bichinho não é nenhum bandido não era um monge bom mas começou a pensar que coisa eu um nobre de sangue segurando essa vela pra esse camponês rústico começou só a pensar só que pra azadeira São Bento tinha cardiognose lia os pensamentos né é por isso que santo dá trabalho aí São Bento na hora fez meu filho sente aqui por favor entende sente aqui meu filho me dê a lâmpada que eu seguro não é e aí o irmão confessa o pecado dele mas vocês vejam é a oração São Bento podia ter explodido com ele não não São Bento na maior simplicidade a oração olha quem reza de verdade é bem humorado por que é bem humorado porque se relativiza a gente dá muita importância a gente Ave Maria entende a gente dá muita importância a gente não é preciso que a gente se relate vise também eu estou repetindo muita coisa que eu já disse mas agora a luz da oração porque naturalmente eu sou o centro eu e eu vejo tudo a partir de mim é um inferno aí é um inferno meus filhos tem que ser como eu penso meu trabalho como eu penso o mundo como eu penso Deus como eu penso eu tenho uma opinião sobre tudo quando eu rezo isso é automático de tanto rezar Deus vai sendo Deus na minha vida aí sim Deus se torna o centro de tudo e eu venho pra aqui aí tem eu tem os outros eu vejo que meu Deus eu só percebo uma parte da realidade eu passo querem ver uma coisa um bispo um padre que não tenham feito isso aí ele chega na diocese ou chega na paróquia pronto agora que eu cheguei faça-se a luz agora que eu cheguei começa a história do mundo nunca antes na história desse país eu sou antes de mim não houve nada nunca antes na história desse país veja isso é de quem não se desidentificou escutem só entende então eu perco a dimensão do que eu sou aí pronto eu chego vou dar o exemplo do bispo porque fica mais fácil de atenderem aí chego mudo tudo na diocese de uma hora pra outra o que teve no passado não interessa o que outros fizeram não interessa escutem só aí faço tudo do meu jeito não tenho a capacidade de escutar os outros de valorizar de verdade os outros resultado quando eu for embora não ficará nada mas por que isso? porque eu pensei que era eterno quando eu sei que Deus é o centro eu tento fazer o melhor e quando não consigo rio e digo talvez esse melhor que eu queria não fosse o melhor e talvez outros farão melhor do que eu e no dia que foi embora digo pois é fiz o que podia tá certo e o que eu não pude tenho paciência tá nas mãos de Deus veja a desidentificação me dá liberdade me dá jovialidade São João da Cruz diz o amor nem cansa nem se cansa pronto já aquele que não se desidentifica aquele que não reza nem sossega nem dá sossego termina feito um bispo e já morreu sou com um mandacaru não dou sombra nem encosto pra ninguém pronto imagina que lema de vida não é eu sou com um mandacaru não dou sombra nem encosto pra ninguém Jesus diz vinde a mim Jesus dá sombra e encosto tá certo esse não dá sombra nem encosto não se desidentifico e eu repito eu repito o caminho pra desidentificação pra liberdade interior é a oração quando eu rezo é sem perceber viu é sem perceber não precisa ficar tendo o que não é sem perceber quando eu rezo Deus vai sendo Deus na minha vida Deus vai deixando de ser uma ideia pra ser alguém Cristo vai deixando de ser o nome pra ser a presença mais doce mais suave o melhor amigo que a gente possa ter quando São Policarpo com 80 86 82 anos foi preso um bispo idoso não conseguia mais nem amarrar as sandálias dele os padres e os diáconos vinha ajudá-lo porque já velhinho e o prefeito rústicos de Roma dizer diz Mirna dizer renega Cristo se não tu vais pra fogueira e Policarpo disse há 86 anos eu o servo ele nunca me fez mal porque eu negaria agora pois é ele só nos faz bem pronto foi pra fogueira com 86 anos e foi feliz entende? então isso rezar rezar Santa Teresa dizia que ninguém vos mostre outro caminho que não seja oração mas entendam o que eu estou dizendo aqui eu falo em oração em dois sentidos pra ficar bem claro a finalidade da nossa vida é viver em oração quer dizer viver diante de Deus viver com aquela consciência mais profunda de que Deus existe de que Deus é presente na minha vida e na vida do mundo esse é o aspecto mais profundo mas pra que exista este aspecto que eu naquilo que fizer veja um homem profundamente ativo mas de oração João Paulo II que não parava num canto mas vivia na presença de Deus uma uma doutora da igreja mestra de vida espiritual que era uma carrateta Santa Teresa d'Ávila mulher ativa a gente lê as cartas de Santa Teresa a gente ri não tem uma carta que ela não fala em dinheiro entende? que não fala em comprar propriedade pro mosteiro e essas mãos vão viver de que? já deram propriedade uma mulher ativa prática e no entanto uma mulher que vivia na presença de Deus então vivia em oração agora pra chegar a isso e aqui você entra no país da paz de que eu falo experimentar a vida e tudo na luz de Deus pra chegar a isso você tem que ter e aqui está o segundo sentido de oração momentos para rezar sem esses momentos para rezar você não cultiva não exercita a presença de Deus anda na minha presença e se perfeito uma pessoa que não reze e diga assim mas Deus pra mim é tudo esse Deus é só uma teoria é só um nome entende? mas eu faço o que Deus quer assim porque a minha consciência diz o Deus aí é você próprio é a sua consciência não Deus não é a nossa consciência a minha consciência pode dizer uma coisa que é contra a vontade de Deus mas pra mim não é pecado ótimo pra você só que você não é Deus olha aqui saia daqui vá pra aqui e deixe que Deus seja Deus escute o que Deus diz na escritura escute o que Deus diz pela igreja dele e aí você vai ver que você tem que mudar que você tem que se converter que você tem que mudar de vida então a oração tá complicado né terminar isso aqui hoje a oração é que vai tá certo criando em mim esse espaço neste estado que ultrapassa palavras e sentimentos determinados e tem-se sobretudo o sentido de uma presença podemos encontrar a proteção para o nosso coração aí a pessoa se vê na luz de Deus e descobre quem ela é eu sou imagem de Deus né sou imagem do Cristo Jesus imagem amada filialmente no espírito de amor aconchegada no regaço do pai aí eu não vou depender dos elogios ou das críticas de ninguém os elogios não vão me fazer perder de vista a minha limitação e as críticas não vão me fazer diminuir minha imagem de jeito nenhum eu escuto os elogios e agradeço a Deus escuto as críticas e me avalio porque como eu saí do centro não tenho medo de ser limitado mas por outro lado sei o valor que eu tenho porque eu sou nem mais nem menos o que sou para ele por isso São Paulo dizia eu não me julgo e nem me preocupo com o julgamento dos outros porque os corintios estavam metendo o pau nele quem me julga é o Senhor tá aí tá aí né então vejam uma frase de São Paulo que pode parecer prepotência sede meus imitadores como eu sou de Cristo não é prepotência nem é falta de humildade é que é um homem tão apaixonado por Cristo que viveu a vida toda em Cristo que não tinha medo mas ele dizia isso com a maior simplicidade pelo contrário dizer isso publicamente é sinal de uma liberdade interior muito grande porque se ele fosse fingido aí quando disse ô Paulo você é um discípulo de Cristo não eu não sou isso não não diga isso não porque na verdade ele vivia pensando na imagem dele eu tenho que parecer humilde faz feito o mosteiro que eu já contei essa história pra vocês ia ter eleição pra nova abadesa e o abade presidente veio pra acompanhar a eleição aí foi eleita lá uma irmã como a irmã senhora aceita eu não sou digna bom então vamos eleger outra não mas também né também não se pode nem fazer um ato de humildade não não era humildade era um ser por fingido eu não sou digna bom se não é digna o abade prático então eleger outra mas pronto essas coisas assim né São Paulo não tinha isso não ser de meus imitadores como eu sou de Cristo pronto em outro carta ele diz não que eu já seja perfeito uma coisa eu faço esquecendo o que ficou para trás eu sigo adiante então o que ele quer dizer homem corram comigo corram atrás de Cristo como eu corro a vida toda é isso que ele quer dizer veja mas é um homem livre um homem simples é a oração que faz isso viu é a oração aí tudo é curado quando eu experimento de verdade que eu sou amado por Deus que eu sou imagem do Cristo Jesus quanto a gente é ferido não fui amado na minha vida fui rejeitado meus pais amavam mais meus irmãos do que a mim ou então eu fui preterido quando era jovem ou então no colégio me rejeitavam e ficaram as feridas são feridas que ficam quando eu realmente me abro para Deus isso vai sendo curado porque eu vejo que fui amado por ele o que diz o Salmo 26, 27 ainda que meu pai e minha mãe me abandonem o Senhor me acolherá é a maior cura que existe a maior cura é a oração a melhor terapia aí tudo é curado no amor de Deus esse amor de Deus é o Espírito Santo todas as feridas que a vida nos possa ter infligida são cicatrizadas aí desaparecem todos os pensamentos em relação às pessoas que nos feriram você veja a vida de colunista social eu fico olhando vejam a vida de sociedade é uma vida de aparência eu pago para ser convidado para uma festa para aparecer na coluna que eu estava presente minha gente que coisa mais deprimente isso é pior do que se prostituir num bordel mas é verdade quer dizer eu valho porque os outros disseram que eu sou importante que coisa triste mas o mundo funciona assim não mas o mundo funciona assim mas é assim é assim que funciona as pessoas valem não é pelo que são é pelo que tem não é nem pelo que tem já errei é pelo que parecem ter isso tem um nome bonito hoje marketing marketing né é o photoshop da vida então aquele que reza é livre de tudo isso porque me importa o que eu pareço para Deus não o que pareço para os outros mas isso está dentro da igreja também está em todo canto aparecer para o bispo aparecer para o padre para agradar não o que eu pareço para Deus quem vive diante de Deus é livre é sereno e é feliz nunca esqueçam isso é livre é sereno e é feliz mas isso a gente não consegue sem rezar nunca esqueçam isso o nosso auxílio está no nome do Senhor é Legenda Adriana Zanotto